Ops, é contigo mesmo? Descruza o braço, mulher. É bola, bunda do jeito que tu gosta. Fica tranquila, tá? Agora a sacanagem tá perfeita pra você sacudir essa bunda do jeito que você gosta. Caralho, atura ou surta? Pra Jamiguel é santinha, dá uma de incubada. Só com duas escompites ela já quer jogar na cara. E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Tocando é o bicho, arrependo e se dá pau. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Pra Jamiguel é santinha, dá uma de incubada. Só com duas escompites ela já quer jogar na cara. E bolando ela é fogueta, sentando é fenomenal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Tocando é o bicho, arrependo e se dá pau. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Vou foder teu batalhão com a minha piroca de metal. Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado. E aí 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 E aí